Boa tarde, meus amigos! Aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e eu estou aqui na cidade de Camanducaia para apresentar para vocês um terreno que já tem a luz aqui na porta. É só instalar o padrão com uma vista privilegiada das nossas montanhas de Minas Gerais. São 5 mil metros aqui na cidade de Camanducaia, gente, com o platô pronto. Olha o tamanho do platô. A água precisa furar um poço semartesiano na parte mais baixa do terreno. Mas é uma oportunidade relâmpago também. 5 mil metros com fácil acesso. 6 quilômetros da rodovia Fernão Dias com o platô pronto, luz na porta. Uma incrível vista espetacular no valor de R$ 122.500. É isso mesmo. R$ 122.500 você leva essa propriedade maravilhosa com essa vista incrível, gente. Incrível. Vai deixando o seu like, compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para obter as informações sempre quando aparece uma propriedade muito boa assim como essa que não é em um local isolado. Tem um vizinho lá em cima, tem um vizinho atrás aqui com o platô já pronto, gente. Um platô imenso, muito bom, muito bonito, muito fácil o acesso. 5 mil metros, gente. 5 mil metros de terreno por R$ 122.500. Com essa vista especial. Você não encontra em qualquer lugar, gente. Meu telefone está aí na descrição. O terreno é tudo isso aqui que vocês estão vendo. A cerca está ali. Está certo que a parte do lado aqui é bem declive, bem declive, né? A cerca desce ali. Aí tem um vizinho aqui que é irmão do dono dessa propriedade. Aí continua aqui. Aqui já é muito bom. Tem um espaço ótimo para plantar. E daí continua a cerca ali. E acaba ali, ó. Então olha aí esse platô prontinho para construção. Luz na porta, água furar um poço na parte mais baixa ali do terreno, né? Que você vai ter água de sobra. A região aqui é muito úmida. E vem, gente. Vem que dá negócio. Vem que vamos fazer uma oportunidade para você espetacular para fechar negócio conosco. Com essa vista maravilhosa. Vou até dar um zoom para vocês verem melhor, gente. Olha a qualidade dessa propriedade. Você não encontra em qualquer lugar. Promoção Relâmpago, em Camanducaia, Minas Gerais. A 1h30min da cidade de São Paulo, capital, você pode adquirir esse terreno. Pronto para a construção da sua chácara, com documentação OK. Estamos à sua disposição. Meu telefone é 359-9949-3023. E eu vou estar deixando o link também do meu telefone e da minha esposa Thaisa. Caso você não consiga falar comigo, é só você ligar para ela que ela está à disposição para te atender. Porque normalmente a gente sempre está atendendo cliente, fazendo captação. Mas vem, gente. Vem que dá negócio. Vem que dá negócio que é uma propriedade espetacular e uma ótima oportunidade de investimento. Olha aqui a topografia desse lado, gente. Nada íngreme. Nada, nada. Ótimo, espetacular. Estou te aguardando. Liga para mim. 359-9949-3023. Platô pronto. Luz na porta. 6KM da Fernão Dias, em Camanducaia, MG. Vem que dá negócio. O meu compromisso é transparência com você, cliente. Documentação toda em dia. Estamos à sua disposição. Tchau. Tchau. Tchau.